Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Hoje vamos fazer cogumelos decorativos e muito coloridos para decorar jardim e canteiro, certo? Pois a vida é uma festa cheia de cores. Espero que vocês gostem. Segue o passo a passo. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, olha só! O que vamos fazer hoje é cogumelo para decorar canteiro ou jardim, até mesmo vaso também, certo? Sempre a gente quer decorar nosso jardim, nosso canteiro com alguma coisa, vamos decorar com cogumelo, ok? Então vamos usar, estou usando aqui, metade de um copo como medida, copo descartável. Então aqui eu vou colocar dois tantos de areia peneirada para um e meio de cimento, certo? Peneirada também. Mas vamos mexer, olha. E aqui eu vou fazer uma massa. Pouca água. Aí eu vou fazer aqui essa massa e volto com vocês para mostrar como ficou. Pessoal, então a massa fica assim, olha. Certo? Muito boa para trabalhar ela. Então eu vou começar a fazer. Vou colocar aqui esse isopor. Vamos começar primeiro a fazer os corpinhos, olha. Pega um tanto assim de massa. E coloca assim. Aí aqui vocês vão fazendo a quantidade que vocês querem de cogumelo. Certo? Ajeita. Aí espera por 24 horas essas bases secar. Até ficar assim, olha. Secas. Certo? O que é que vamos fazer agora? Vamos fazer o chapéuzinho. Vamos molhar um pouquinho aqui. Pega a massa. Colocar aqui, olha. E aqui a gente vai modelando do jeito que a gente quiser. Aqui, olha. aqui um. Então, pessoal. Termina aqui assim e vai realizando. Prenda embaixo. Certo? Então, ele fica pronto assim, olha. Depois de seco, eu faixei aqui um pouquinho. Só para a gente trabalhar aqui. Aí aqui já tem um pouquinho de cimento. que é só para essa peça mesmo. Água. E cola branca da sua preferência. Para dar um acabamento e permeabilizar a peça também. Certo? É só assim. E fica assim. E esperamos todo esse trabalho aqui secar por 24 horas. Certo? Pessoal, já andei pintando aqui, olha. Os cogumelos de colorido. Usei esmalte. Mas vocês podem estar usando também os pigmentos também que a gente usa no nosso canal. E esse cogumelo eu já comecei pintando aqui, olha. De vermelho. Com esmalte vermelho também. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pintar todo ele. De vermelho. Certo? E volto. Para mostrar a vocês como é que vai ficar o final. Vamos pintar o corpo. Porque eu fiz essa tonalada aqui de marrom, olha. Marrom clarinho. Usei amarelo. Branco. E o próprio marrom. Certo? Só para fazer o corpinho aqui, olha. E aí 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 Hon ons Onor Ichежal E aí Oi por Snow Mar que a gente queira fazer de outras cores Os cogumelos Mas o vermelho sempre fica melhor, não é? Pronto pessoal, olha só Pintado já os nossos cogumelos Para decorar Agora vou só esperar secar E colocar no canteiro, certo? Beijo e até mais tarde Então pessoal, olha só Como ficou Os nossos cogumelos Espero muito que vocês tenham gostado Passo a passo, certo? Quem já gostou, aproveita e se inscreve no canal Deixa um joinha, certo? Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês Chama os amigos também Para conhecer o nosso trabalho aqui no canal Certo? E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau